Quem é que tem muito tempo que não levantava o braço? Tem muito tempo. A senhora tinha quanto tempo? Eu já vinha há mais de três anos com problema de neuropatia diabética nos ossos. Diabete nos ossos? Nos ossos. Já estava suspeitando... O doutor falou isso? O doutor falou isso. O doutor Carlos Magno me deu o documento faz 22 dias. Pastor, que eu não conseguia dormir, nem através de medicamentos. Doía? Doía muito. O meu vizinho sabe disso. Até que altura só levantava? Até que altura só levantava? Não chegava mais a levantar. Eu pensava que estava com ceia, pastor. Mas glória a Deus. Levanta a mão então. Glória a Deus. Jesus. Ei, Jesus. A senhora é demais, Jesus. É Deus tremendo. Olha só que alegria. O doutor estava suspeitando que já era câncer. Ontem eu fui a um médico que eu me mudei do bairro e fui para o novo bairro ser consultado ontem às quatro horas. E o que é que ele disse? Quando cheguei lá, doutor Paulo, viu o meu estado, viu a medicação que eu estou tomando. Eu estava passando até por fase difícil de tanto gastar. Só não cheguei há 20 dias atrás para passar fome através de tanto remédio, doutor. E agora, irmã? Agora tenho certeza que Jesus me curou. Levanta os braços. Bate palma para ele. Oi, irmã. Olha que bonito, pessoal. Esse é Deus que eu gosto. Quem mais aqui estava muito ruim aqui? Eu estava missionária. A senhora era o quê? Eu tenho muita dor aqui nas mãos. Muita dor? Muita dor. E agora? Agora, graças a Deus, senti Jesus e balançou eu aqui. Eu estou falando desde o início, me obedeça que Deus vai curar aqui em nome de Jesus. Quem mais aqui é? A senhora, o que que era? Pastor, eu quero falar para o senhor, eu não fui médico confiando no meu Deus. O que que a senhora tinha? Muita dor no braço que eu não podia pôr nem assim para trás. Eu moro lá no Goiás, eu assisto seu programa. E agora, está livre agora? E agora eu estou livre. E a avó ali, o que que foi com ela? O que que foi? Ela senti uma dor, saí de casa. Não podia levantar o braço, não? A senhora não conseguia levantar o braço? Agora pode, glória a Deus. Quem mais aqui Jesus curou? Esse moço que está ingestado. Eu quebrei meu dedo, esse dedo aqui da mão esquerda. Aí eu não conseguia, eu conseguia mexer o braço, mas só quando eu conseguia levantar o braço, como eu faço agora, assim, ó. Olha que bonito. Eu não conseguia, porque ele ficava latejando muito, entendeu? O dedo latejava. E inchava também, ficava inchado. Quando é que você quebrou essa mão? Eu quebrei e vai fazer mais ou menos um mês, e foi aqui mesmo, nesse ginásio. Aí, eu, toda vez que eu levantava a mão assim, ó, ele latejava muito e eu sentia que o dedo... Agora não, agora está livre. Agora não, ó. Eu sentia que o dedo inchava. E eu sentia até mesmo que o gesto ficava apertando ele, quando eu fazia assim, ó. Agora está livre. Agora eu posso, ó, mexo para todo lado. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu conheço, pessoal. Por isso que eu fico bravo. A pessoa vem e, ao invés de eu fazer a oração da fé, fica orando igual sempre orou. Não vai acontecer. Tem que fazer a oração do momento da fé. E a senhora, melhorou? Não, não. Ainda não? Mas Deus está curando. Você não tem que falar com o missionário, é com Jesus. Crenha que Deus está operando. Deus é poderoso. Amém? Amém. Abaixa o braço aí. Levanta o braço agora. Não, sem o outro. Aí, só já se afazia. Estou falando sozinho. Levanta ele só. Não, ela está usando pela mente. Não adianta. E a senhora, o que foi? Essa aqui. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito sadia. Graças a Deus. Mas eu peço que o pastor ore por mim. Eu preciso de me chorar. Mas por que a senhora veio se a senhora era sadia? Aqui era para curar o braço. Não, não tem dor no braço. Não tem nas pernas. Ela veio só por acaso. A outra, o que foi? A outra já falou, já falou já. Quem mais foi curada aqui agora? A senhora. Tem que contar para o diabo não anular a sua bênção, pessoal. Irmãos, eu fui curada de que eu tinha ambusíteo nos dois braços. Quando era para me vestir a roupa, fazia muito tempo nesse braço. Eu assisti no seu programa e determinando, Jesus curou. Amém. Glória a Deus. Quem mais aqui foi curada agora? Vem cá, senhora. Quem que foi? Eu, há nove anos que eu tenho um caroço, aí o médico falou que ia para mim fazer uma cirurgia. Mas eu hoje vim na reunião aqui das Grandes Maravilhas. Eu creio que já estou curada. E não me deixei assim. Quando a senhora comprovar, a senhora dá o testemunho. Essa é a irmã de trás aí. Estão desaparecendo os caroços do meu pescoço. Sumiu? Sumiu. Nem orei para o garoto, tem pessoas sentando. Eu não mandei sentar. O doutor está operando e você para no meio e pensa, doutor, eu vou tomar um cafezinho. Daqui a pouquinho eu volto e saio assim. Não. Deixa Deus terminar a obra. Eu sei que eu estou falando. Quem mais foi curado agora? Quem foi, levanta a mão. Essa de óculos aqui. Depois eu pego você. Eu bussei o que eu sentia no braço. Há quanto tempo? É graça, né? Uns cinco anos fazia o que eu sentia. Até ontem só levantava o braço sem dor. Só assim que eu não podia. Só assim? Agora? Agora? A outra de trás. Quem que foi, irmã? Faz mais de anos que eu estou com uma coluna que não aguento, porque queimando daqui para cá que eu não suporto. Estava com muita dor. E agora? Agora está livre. Essa aqui? Quem que foi? Há um ano que eu vivo com problema nesse braço, muita dor, só vivo no médico, mas hoje... Está livre agora? Em nome de Jesus, estou pronto. Graças a Deus. Essa aqui? Essa aqui que foi quebrada três vezes. Eu não fazia nem assim. Até ontem só levantava só. Até aqui assim. E agora Deus já consegue mais. Consegue mais. Continua nessa aqui. Tchau, 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 tchau.